Oi gente, como a gente falou, hoje é dia 1º de julho e amanhã eu completo 39 semanas e agora eu vou fazer um escaldo a pés relaxante porque, ó a fumaça, porque falam que dá uma ativada no útero, é bom, porque aí eu vou dormir mais relaxada e vai que, né, eu posso sentar no trabalho de parto ainda essa noite. 39 semanas, fiz o escaldo a pés ontem, não sei se foi isso que deu resultado, alguma coisa, mas hoje eu tive bastante contração, mas assim, nada ainda, né, sem trabalho de parto efetivo, só pródromos. Bastante contração e dores novas, tem umas dores mais intensas. É, é verdade, e bastante colostro vazando também, então agora eu vou pintar minha unha porque minha unha tá podre, então eu quero colocar a bilhetinha, né, vai aqui logo, logo, né. É, rapaziada, grávida quis estimular um pouco, quis dar uma caminhada aqui pra ver se estimula mais, viemos aqui no Parque Ibirapuera e é isso, mano, não pode parar, se ela tava muito tempo sentada em casa lá deitada, é bom que relaxa, mas você começa a ficar injuriada, né, então, pra quebrar um tempo com ansiedade e eu acho que não vai vir dia 2 não, hein, o que você acha? Não. 3 de julho, nada do bebê, mas hoje eu tive mais dores, a gente já passou uma última consulta, fez última tração, hoje eu decidi fazer uma acupuntura pra ativar aí o parto, vamos ver se acontece alguma coisa. hoje o bicho da gripeza atacou, ó, esperando o bebê ainda, o Cauê tá lá lavando o banheiro pra mim porque eu não aguento, né. Vou chamar a faxina, é isso que o bebê chegar, deixar um brinco, 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 tá? E tá perfeito o bebê vivo em um ambiente cheiroso, moderno e fez. E aí, mozão, fazendo acupuntura aí, pra ver se mexe esse útero aí? Acho que últimos dias do baby na barriga, já estou com a suganceira feita, a unha tá mais ou menos, porque eu fiz, ficou uma porcaria, eu não, né, fui em um lugar, ficou uma porcaria, vou levar máscara pra hidratar, talvez seja nossa última sexta-feira sem baby, hein. Ih, 9 de julho... Eu tiro no lixo, amor? É. 9 de julho, cedinho, Carol não teve muita evolução, teve dores, né? É, dores, mas não tô de trabalho de parto, né? Não tô de trabalho de parto, então o médico falou assim, deu 40 semanas, vamos induzir, a gente queria... Que fosse naturebas. Que fosse naturebas, queria esperar mais um pouco, mas o médico falou, não, é melhor vocês irem na 40 semanas, então a gente decidiu respeitar, vamos pra indução, vai dar tudo certo, Deus tá no controle, vai dar tudo certo, Carol vai ter contrações intensas, dilatações, o bebê já vai estar encaixado, declaramos isso em nome de Jesus. O natural de Deus já começou, a gente chegou pra dar a entrada na internação, glória a Deus a Carol já chegou com um dedo de contração, ou digo, de dilatação, porque a gente tava, tava, tava a zero, tava fechado, e tinham 18 pessoas pra fazer a internação, pra ir pro quarto, como ela vai induzir, as médicas foram super boazinhas, falaram que ela precisava tomar um remédio, que vai ser o pra indução, e colocaram a gente num quarto que a gente, tipo, um upgrade, de graça, cortesia, e olha esse quarto, mano. maior que o nosso apê, maior que o nosso apê, velho. Nossa. Acho que a gente não falou, né, a gente tá no Promatre, convênio do trampo da firma, cobriu tudo, então é nóis. Então, agora fica acompanhando aqui, ó, pode ser que agora... Aqui, vai fazer no segundo, o cardiotoco de muitos, aqui na barriga, ó. Tô manitando a baby, esperando a comida, porque eu tô passando mal, o Cauê foi lá embaixo comer, e seguimos. Primeiro ranguinho, fez o cardiotoco. Isso, mas antes de comer, a gente não pode comer desarrumada, né, então... Meu, e assim, Carol, como tá seu look aí, meu? Pera aí. Tá bem, pro parque, meu? Tô me sentindo horrível. Ai, que horrível. Como é que eu vou ver se passa? Olha um espelhinho ali, vamos ver, um franguinho, um purezinho, e um... Não sei o que que é isso, né? Fez o cardiotoco, deu tudo certo, graças a Deus. Aí, como tipo, a contração que ela teve fazia muito tempo, já que não tinha mais, foi só o pródromo, né? E aí o doutor chegou com o primeiro comprimido pra indução, colocou, a Carol tem que ficar uma hora ali pra o remédio fazer um efeito. 11h10, a Carol já colocou o segundo comprimido, vamos ver, parece que tá evoluindo, tá tudo tranquilo, estamos relaxando e estamos com a presença da nossa doula, que nos trouxe muita paz, tá nos ajudando muito aí, conversando bastante, e estamos tendo um momento aí de descanso, porque logo, logo vai precisar, em nome de Jesus. Membrana descolada! Mano, que da hora, é logo agora que a gente falou com vocês, a doula tá, ela foi embora agora, tá sendo essencial, tipo, o cuidado que ela tem com a gente, é muito bom, muita informação, tranquiliza, e a Carol falou assim, doutora, tem como descolar a membrana, porque isso ajuda, estimula, né, a doula tava tá explicando, dá meio que uma inflamaçãozinha ali, e estimula, e... Ah, dá contração. É, e graças a Deus, graças a Deus, o comprimido tá fazendo efeito, o colo do útero tava bem rígido, tava grosso, já tá molinho, 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 e é isso, a gente tá feliz, agora vai dar meia-noite, a gente vai tomar um banho juntos, descansar, vamos dormir juntos, juntos, e vamos esperar, 3 horas da manhã tem mais um comprimido, e mano, o bebê tá vindo! Contraindo tudo, começa a contrair mais forte, mais frequência, isso é ótimo, e aí, uma hora da manhã, 1h10 mais ou menos, e ó... Se não, o papai já vai... Pequinho! Brincadeira não, viu? Não deu nem uma hora que eu tava gravando, Carol, agora tá sentindo muita contração forte, intensa, parece que tá arritmada, porque ela tá tendo mais ou menos de 3 em 3 minutos, 5, não tô contando, tá fazendo o cardio, sofrendo, tadinha, sofrendo não, né, e depois do cardio a doutora vai vim, vai fazer mais uma vez o exame de toque, pra ver quanto que ela tá dilatado, e possivelmente não vai precisar do terceiro comprimido, se continuar assim, e talvez até transferir ela pra sala de trabalho de parto. Fiz 0 a 10, contador. Ai, não sei, não sei pensar agora sim. Já tá ficando biruta, tamo indo pra sala de parto, pra dar uma relaxada, acho que vai ter banheira lá, chegou mais uma contração, deixa eu ajudar ela aqui. Cê é louco, Billy Joe, aqui, como nós estamos. Coloquei roupa aqui, pra entrar na sala de parto, e é isso, já trago notícias, tô indo lá. Vamos, R$3,40 praticamente, o cauzão aqui com a toquinha monstra, agora dá um tibãozinho aqui na banheira. É festa, o bebê vai chegar, é festa. E a Carolina como tá? Horrível. Tá uma gata, e o bebê tá pra sair. Ai, eu tô viajando, hein, parece que eu tô fazendo por isso. É muito estranho. Mas você achou que era assim mesmo, com que, por enquanto? Não, tipo assim, eu tô, eu achei que era mais dor de verdade. Mas ainda não vai vir, né, talvez? Pode ser que sim, pode ser que vai lidando. Estamos bem, uma mulher forte. Nossa, cê é doida. E um marido sensacional. Que isso, queria ter uns 10% da força da Carol, viu? Eu sou mole demais, hoje eu descobri que eu sou mole. A Carol tá ali descansando no intervalo de cada contração. Já trocou o plantão, agora são mais ou menos 7 e meia. E tá evoluindo bastante. A doutora fez aqui, analisou aqui, deu 7 dedos de dilatação. Então tá evoluindo, disse que já deu até pra sentir o bebê. E é isso, vamos continuar esperando. Tá rolando, a Carol tá bem forte. E é isso, logo, logo, veremos nosso baby aí. Bom dia, 10 horas e 13 minutos. Mais uma atualização, boa. Carolina. Carolina. Minha esposa. Linda, forte demais. Não aguentaria, acho que 1% da dor que ela teve. Tadinha. Meu coração, acho, não sei se a Ju viu, né? Mas tem uma vez que ela tava de costas, é, eu tava abraçado dela, chorei. Chorei. Tava emocionado, cortou meu coração ver ela sofrer assim. Ela tentou o máximo possível, acho que ela tentou até demais. Mas não acabou. Não acabou não, tô falando. Não, agora que eu tô mais no crossfit, né? Sem a, como fala? Anestesia. Ela colocou anestesia. Estamos esperando um pouco, vai descansar aqui. Pra agora, vamos fazer um crossfit com a Ju ali, porque... Isso mesmo. Isso aí é louco. Agora esse bebê vai nascer e vai vir com alegria. Vamos fazer um exercício aí. Tá, meu, tá tudo perfeito. O bebê no cardiotoco tá respondendo perfeitamente. Carol tá perfeita. E é isso, agora é aguardar o próximo vídeo aí, quem sabe, o próximo take já tem o bebezinho. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora, do bebê chegar. Chega, tô com problema. Opa, de solinho, né? Ah, que plena, maravilhada. Tá bem, tá? Tá, eu ajudo. Ok. Você consegue chamar o Nel também? Eu chamo. E aí, olha aqui, ó. Ih, tá chegando. Tá chegando. Ó que pouquinho. Não cai, né? Parece que eu saí da quinta série ontem e agora eu tô parindo. Ah, você não sai. Nossa, é uma boa referência. Nossa. Ó, tá tudo. Ah, muito obrigada. Vai começar aqui. Deixa eu tomar o ar. Aham. Força, amor. Tá pouquíssimo. E embaixo, embaixo. Como assim? Tá certinho. Ai, ó. Vamos. Muito bom. Vamos lá. Dá mais uma. Mais uma. Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um. Vamos. Ai. Força, amor. Isso. Tá indo bem, amor. Isso. Tá indo muito bem. Tá indo muito bem, amor. Assim mesmo. Muito bom. Vai descobrir se é a uninha. Ih, é mesmo. Nossa, mas é piquitiquita. É. Ih, calma. Esse é só um pedacinho da cabeça. É só o cocoruto. Já vai ver. Vai sair o bebejão. É. É, amor. Que que é pequeno. Boa, amor. Isso aí é só o cocoruto. É. O cocoruto. Isso, isso. Só montei. Vai ser, vai ser. Vai ser. Mais um pouquinho, mais um pouquinho É Deixa eu soltar o cartão Vamos lá Chega lá Mais uma forçada Vai que aguento Vamos? Vai Eu tô acendo, tô na casa Eu tô tentando Pode ficar um lado Deixa eu ouvir É pra ver se é ele ou ela, que eu ainda não vi Vamos ver Que bom Que bom Olha o que é? É uma menina Acredito Caramelo Sexto, um abraço Amém Deixa eu falar Alguém encontrou esse Um abraço É uma menina Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Como chão É uma mentira É uma mentira Que bom Que bom Que bom Que bom eu sou e aí 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 já estava na quinta série agora eu já tô parindo depois eu falo assim agora eu quero meu pão sem humor você voltou assim do desmaio tipo assim você falou agora que é meu pão neide na meu peixe cadê a be cadê a be e ela já tá com esse bocão 33